A polícia militar acabou prendendo três suspeitos responsáveis por um furto em uma loja de semi-joias aqui no centro de Rolim de Moura. Além da prisão, a polícia ainda recuperou parte dos objetos levados no furto e ainda recuperou uma motocicleta. Nós conversamos agora com o tenente Pedroso, que fala mais sobre a situação da prisão dos elementos. Toda a situação se desencadeou através de um policial militar. Ele estava em seu horário de folga, né? Na rua Tancredo Neves, no bairro Cidade Alta. Ele se deparou com um indivíduo pilotando essa motocicleta. Ele adentrou um terreno baldio, abandonou a bicicleta e seguiu seu trajeto a pé. Esse indivíduo entrou em uma residência, que já é de conhecimento dos policiais militares, que no local há um aglomerado de usuários de entorpecentes nessa residência. O policial, de imediato, fez a pesquisa na motocicleta, verificou que se tratava de uma motocicleta furtada, de um furto anterior. O policial militar, após constatar o registro de furto da motocicleta, então solicitou apoio junto à central de operações e, com o apoio de uma guarnição, foram até a residência, onde o suspeito confessou o crime e entregou o seu comparsa. Os policiais militares estavam de posse de uma imagem, de um furto ocorrido no estabelecimento comercial, de uma loja de semijóias, no centro de Rolim de Moura, e o indivíduo aparentava as características físicas das imagens que tinha sido praticado o furto. De imediato, os policiais indagaram ele, da semelhança dele com as imagens do vídeo, do monitoramento da loja. Ele confessou a autoria do furto e delatou o outro comparsa dele. De imediato, os policiais militares deslocaram até essa outra residência, localizada no bairro Jardim dos Lagos, atrás dos outros indivíduos. Os indivíduos, ao perceber a presença dos policiais, tentaram empreender fuga para o interior da residência. Os policiais militares conseguiram deter os indivíduos. Tinha dois indivíduos na residência. Os policiais militares, ao realizar uma busca na residência, encontraram uma bolsa contendo dois notebooks que foram levados da loja. Várias semijóias também que foram subtraídas desse furto da loja. Foram localizados também no armário, dentro de um dos cômodos da residência, 12 invólucos de substâncias torpecentes. A polícia militar tem agido e dando uma resposta rápida à sociedade. E as denúncias têm contribuído para a elucidação de muitos crimes. Os três suspeitos, que já possuem passagem pela polícia, foram conduzidos até a Unisp, onde foram apresentados a autoridade policial de plantão e flagranteados pelo crime. As imagens são dele. Emanuel Banck, Anderson Gonçalves, para o jornalismo da SIC TV. Emanuel Banck, Emanuel Banck, Legenda Adriana Zanotto